Quando a paixão não dá certo, não há porquê me culpar Eu não me permito chorar, já não vai adiantar E recomeço do nada, sem reclamar Alô, meu pão! O meu coração virá, toma tudo pela frente Mas a alma adivinha o preço que cobram da gente E fica sozinha Levo a vida como eu quero Estou sempre com a razão E jamais me desespero Sou o dono do meu coração Ah, o espelho me disse Você não mudou Sou amante do sucesso Ele eu mando e nunca peço Eu cumpro que a infância sonhou Se errar eu não confesso Eu sei bem quem eu sou Eu nunca me dou Eu nunca me dou Quando a paixão não dá certo Eu não me permito chorar Eu nunca me permito chorar E recomeço do zero, sem reclamar Quando a paixão não dá certo Não há por que me culpar Eu nunca me permito chorar 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 Já me permito chorar E recomeço do nada Sem reclamar Faço o que quero Estou sempre com a razão E jamais me desespero Sou o dono do meu coração Ah, o espelho me disse Me disse Você não mudou Você não mudou Não mudou Não mudou Bate na palma da voz Pele macia Toda morena Esse seu corpo Me deixa doente Quando passa por mim Vê se vai e vem Jeito de agosto Olhar diferente Esse seu sorriso Me deixa carente E doente de amor Quero ser seu bem Quando eu beijar sua boca Vou viajar no céu E num abraço tão louco Quero te prender Quero amar você Oh, 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 oh Esse seu jeito gostoso é que mexe comigo Me dá seu carinho, me dá seu aprim E tira de mim o desejo de amar O jeito tem gosto, olhar diferente Esse seu sorriso me deixa carente E doente de amor, quero ser seu bem Quando eu beijar sua folha Vou me achar do céu, do céu E num abraço tão louco Quero te prender, quero amar você Mas é assim que eu te desejo Sozinho num quarto em sonho te vejo Batando em mim a vontade de amar Esse seu jeito gostoso é que mexe comigo Me dá seu carinho, me dá seu aprim E tira de mim o desejo de amar O desejo de amar Diga logo o que te trouxe aqui Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar tão de repente O que te fez pensar na gente Por que voltou aqui Fala que você não me esqueceu Fala que você não me esqueceu Que a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar seu pensamento O que tocou seus sentimentos Por que voltou aqui Por que voltou aqui Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fé era que era santo E quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Entender que solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não está Dentro do seu coração Fala que você não me esqueceu Fala que você não me esqueceu Que a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar seu pensamento O que fez você mudar seu pensamento O que tocou seus sentimentos Por que voltou aqui Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fé vira santa E quer voltar pra mim E quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Que te fez por um momento Entender que solidão Será que foi saudade Será que foi saudade Que te fez por um momento Entender que te fez por um momento Entender que solidão Será que foi saudade Que te fez por um momento 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 Sou doença que não está Dentro do seu coração Diga logo o que te trouxe aqui Mãe, não quero ser prefeito Pode ser que eu seja eleito E alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ver jornais Mente sozinho eu sou capaz Não quero ir de encontro ao azar Meu pai, não quero provar nada Eu já servi a pátria amada E todo mundo cobra a minha luz Oh, coitado, foi tão cedo Deus me livre, eu tenho medo Correr de pirurado numa cruz Eu não sou besta pra tirar onda de herói Sou vacinado, eu sou cowboy Cowboy fora da lei Durango Kid só existe no jibim E quem quiser que fique aqui Entra pra história com vocês Meu pai, não quero provar nada Eu já servi a pátria amada E todo mundo cobra a minha luz Oh, coitado, foi tão cedo Deus me livre, eu tenho medo Correr de pirurado numa cruz Eu não sou besta pra tirar onda de herói Sou vacinado, eu sou cowboy Cowboy fora da lei Durango Kid só existe no jibim E quem quiser que fique aqui Entra pra história com vocês Eu não sou besta pra tirar onda de herói Sou vacinado, eu sou cowboy Cowboy fora da lei Durango Kid só existe no jibim E quem quiser que fique aqui Entra pra história com vocês Com vocês De suacrire E quem quiser que fique aqui Rep dank dessa E quem quiser cedo Com vocês Com vocês Com vocês Com vocês Com vocês Com vocês 爬 Coração, diz pra mim Por que é que eu fico sempre desse jeito? Coração, não faz assim Você se apaixona e a dor é no meu peito Pra que que você foi se entregar? Se na verdade eu só queria uma aventura Por que você não para de sonhar? É um desejo e nada mais E agora o que é que eu faço? Pra esquecer tanta doçura Isso ainda vai virar loucura Não é justo entrar na minha vida Não é certo, não deixe a saída Não é não Agora aguenta coração Já que inventou essa paixão Eu te falei que tinha medo E amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta coração Você não tem mais salvação E você apronta E esquece que você Sou eu Pra que que você foi se entregar? Se na verdade eu só queria uma aventura Porque você não para de sonhar É um desejo e nada mais E agora o que é que eu faço? Pra esquecer tanta doçura Isso ainda vai virar loucura Não é justo entrar na minha vida Não é certo, não deixe a saída Não é certo, não deixe a saída Agora aguenta coração Já que inventou essa paixão Eu te falei que eu tinha medo E amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta coração Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você apronta E esquece que você Sou eu Agora aguenta coração Já que inventou essa paixão Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta coração Agora aguenta coração Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você apronta E esquece que você Sou eu Você apronta Apronta e esquece que você Sou eu Eu não sei o que falta em cada casa dessa cidade Mas da minha eu sei que falta você Eu não sei onde andam as minhas mentiras As suas verdades Nem quem tá com mais vontade De esquecer Não adianta ficar offline Nas redes sociais Se eu sei que tá vendo o que eu posto E ouvindo as minhas canções Não adianta mudar o cardápio Se os pratos são todos iguais Nem ficar frequentando lugares Nem ficar frequentando lugares Que ainda aguarda um pouco de nós Revirem o passado Revire o passado Pois é nele que querendo ou não Eu me faço presente No pão com manteiga No pão com manteiga No leite com tódio No misto quente No almoço No lanche No fim da tarde Até o jantar Vá até a sua bolsa E abra o zíper que fica do lado de dentro Eu não sei mas você conseguiu estragar o momento Vai achar a aliança Vai achar a aliança que eu mandei fazer Pra gente se casar Não adianta ficar offline Nas redes sociais Se eu sei que tá vendo o que eu posto E ouvindo as minhas canções Não adianta mudar o cardápio Os pratos são todos iguais Nem ficar frequentando lugares Que ainda aguarda um pouco de nós Revire o passado Pois é nele que querendo ou não Eu me faço presente No pão com manteiga No leite com tódio No misto quente No almoço No lanche E da tarde Até no jantar Vá até a sua bolsa E abra o zíper que fica do lado de dentro Eu não sei mas você conseguiu estragar o momento Vai achar a aliança que eu mandei fazer Pra gente se casar Se casar Quem gostou levanta a mão aí sempre faz barulho aí Eu não sei mas você Eu não sei mas você Eu não sei mas você As vezes me pego sozinho pensando em você E bate a saudade no peito querendo te ver E saio entre a multidão de uma rua qualquer Querendo encontrar o seu rosto Querendo encontrar o seu rosto em outra mulher Mas nada que veja é igual a você Não sinto com as outras o mesmo prazer Tá sempre faltando uma coisa pra me completar Por isso que fico pensando em nós dois Por isso que fico pensando em nós dois O jeito que era durante e depois O cheiro gostoso de amor solto no ar Cabe você Cabe você onde foi que se escondeu Sem você eu não sou eu Tudo aqui é solidão Cabe você que não vi por onde andei Por você eu me tornei caçador de corações Mas nada que veja é igual a você Não sinto com as outras o mesmo prazer Tá sempre faltando uma coisa pra me completar Por isso que fico pensando em nós dois O jeito que era durante e depois O cheiro gostoso de amor solto no ar Cabe você onde foi que se escondeu Sem você eu não sou eu Tudo aqui é solidão Cabe você que não vi por onde andei Por você eu me tornei caçador de corações Olhe, olhe, olhe Pensava em você, vivia você, amava você, era só você e eu O nosso amor particular, o nosso jeito de amar O tempo passou, o mundo girou, o sonho acabou, você me deixou Mal sabe o quanto eu chorei, e agora que eu superei Aí me liga e me pergunta como eu tô, aí insiste em me chamar de amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô, quer saber aonde eu tô Ainda tô aí, tô nessa dose que cê tá bebendo, tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza, ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo, tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor na sua vida, você era feliz e não sabia Aí me liga e me pergunta como eu tô, aí insiste em me chamar de amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô, quer saber aonde eu tô Ainda tô aí, tô nessa dose que cê tá bebendo, tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza, ainda tô aí Ainda tô aí, tô nessa moda que cê tá ouvindo, tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor na sua vida, ainda tô aí Ainda tô aí, tô nessa dose que cê tá bebendo, tô na saudade que cê tá sentindo Sou a ferida que não cicatriza, ainda tô aí Ainda tô aí, tô nessa moda que cê tá ouvindo, tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor na sua vida, você era feliz e não E não sabia nada Ainda tô aí, sempre, vou estar sempre Essa é mais uma história de amor maravilhosa Moça, eu não sei falar Coisas bonitas pra te conquistar Eu tenho só uma viola, moça Eu só sei cantar Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola, moça Eu só sei cantar Moça, se você parar um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir Enxergar o fundo do meu coração Moça Moça, eu já sei que o fato agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo é me casar Se me achar careta eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais, pedir a sua mão E se você aceitar o amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu e a viola e a eterna canção Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez seu coração Moça, se você parar um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir Enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo é me casar Se me achar careta eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais, pedir a sua mão E se você aceitar o amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu e a viola e a eterna canção Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez seu coração Até você abrir de vez seu coração Nada venha Ah, 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 ah Ah, 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 ah Toda vez que eu penso em você Dói lembrar tanto o amor que eu te dei E o amor que um dia foi meu Hoje eu não sei Quando o dia amanhece eu sinto Que você ainda está nessa cama E em mim a emoção se derrama Choro por ti Se não fosse por esta canção Já teria um pouquinho de amor Mas eu tenho a estranha ilusão Que me escute e volte pra mim Mais de mil vezes cantarei Eu cantarei Por que não morre a ilusão E onde quer que você vá Me escutará seu coração Mais de mil vezes cantarei Eu cantarei Por que não morre esta paixão E eu estou seguro que Me escutará seu coração O seu coração Quando eu escuto uma moda dessa Eu sofro E sofrendo Eu tenho vontade de encher minha cara Na cachaça Eu tenho a estranha ilusão E eu estou seguro que Eu tenho a estranha ilusão E eu tenho a estranha ilusão Mais de mil vezes cantarei Mais de mil vezes cantarei Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado Bate na palma Vai, vai, vai Bate na palma Na mão Eu tive um sonho Vou te contar Eu me atirava Doitava andar Era preciso Fechar os olhos Pra não morrer E não me machucar E o que devemos fazer Não temos que ter medo E o que devemos fazer Eu tive um sonho Muitos soldados Me procuravam dentro do meu prédio Era preciso Voar pelas escadas Pra não deixar que eles chegassem perto E o que devemos fazer Não temos que ter medo E o que devemos fazer Não deixe de cruzar O seu olhar com o meu Eu vou jogar meu corpo em cima do seu Não deixe de cruzar Não deixe de cruzar O seu olhar com o meu Eu vou jogar meu corpo em cima Em cima do seu Bate na palma 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 Não deixe de cruzar O seu olhar com o meu Eu vou jogar meu corpo em cima Em cima do seu Bate na palma Bate na palma Essa canção é mais que mais que uma canção Quem dera fosse uma declaração de amor Romântica sem procurar a justa forma De que me vê de forma assim tão caudalosa Te amo, eu amo eternamente Te amo Se me faltares, nem por isso eu morro Se é pra morrer, quero morrer contigo amor Minha solidão se sente acompanhada Por isso às vezes sei que necessito Eu colo, eu colo, eu colo Eternamente eu colo Quando eu te vi, eu vi que estava certo De que me sentiria assim tão destuberto A minha pele vai destino aos poucos E abro o peito quando me acumula De amores De amores Se alguma vez me sinto derrotado Eu abro mão do sol de cada dia Rezando o credo Que tu me ensinaste Olho o teu rosto e digo a ventania De amores Olhada 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 Eternamente Olhada Olhada Eu vou nada Olhada 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 Eternamente, Yolanda Eternamente, Yolanda Yolanda Abandonado por você Tenho tentado te esquecer No fim da tarde uma paixão No fim da noite uma ilusão No fim de tudo a solidão Apaixonado por você Tenho tentado não sofrer Lendo antigas poesias Indo em novas companhias E chorando por você Mas você não vem Nem leva com você Por essa saudade Nem sei mais Cortou outro cais Sobrevivendo aos temporais Essa paixão ainda me guia Abandonado por você Abandonado por você Apaixonado por você Eu vejo o vento te levar Mas tenho estrelas pra sonhar E ainda te espero Todo dia E ainda te espero E ainda te espero Eu vejo o vento te espero Fim Fugindo da verdade Abandonado por você Abandonado por você Apaixonado por você Apaixonado por você Eu vejo o vento Eu vejo o vento Eu vejo o vento Mas tenho estrelas pra sonhar E ainda te espero Todo dia E ainda te espero Todo dia E ainda te espero Todo dia Todo dia Todo dia Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar Chorando estará, ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará, ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar A recordação vai estar com ela aonde for A recordação vai estar pra sempre aonde for Dança sol e mar, guardarei no olhar O amor faz perder e encontrar Dançando estarei, ao lembrar de um amor Por um dia me pensei te ver A recordação vai estar com ela aonde for A recordação vai estar com ela aonde for Chorando estará, ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Dança um viso e dor, melodia de amor Chorando estará, ao lembrar de um amor Chorando estará, ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Dança um viso e dor, melodia de amor O momento que fica no ar Olê, olê! A primeira vez que eu te vi Pensei até que fosse uma miragem Ao me aproximar Tentei falar, faltou coragem A primeira vez que eu te vi Campei, apaixonei, senti que era Amor de verdade Me apaixonei, me apaixonei Me apaixonei, quando vi os teus lindos olhos brilhando Em outra direção olhando E eu não existia pra você Me apavorei Chorei Quando vi os teus sorrisos Quando vi os teus sorrisos Lindo, se abrir Despedindo Chorei Chorei Sem querer Quando vi os teus sorrisos Lindo, se abrir Despedindo Chorei Sem querer Pensei que eu nunca mais ia te ver Chorei Sem querer E eu sem uma chance pra dizer O quanto estava apaixonado por você A primeira vez que eu te vi No peito o coração bateu a mil e explodiu Ao me aproximar, senti no corpo um arrepio A primeira vez que eu te vi Campeie, apaixonei, sonhei, tentei falar Mas a voz não saiu A primeira vez que eu te vi Te campeie, apaixonei, sonhei, tentei falar Mas a voz não saiu Me apaixonei Quando vi os teus lindos olhos brilhando Em outra direção olhando E eu não existia pra você Me afavorei Quando vi o seu sorriso brilhando Se abrindo, despedindo Chorei Sem querer Pensei que eu nunca mais ia te ver Chorei Sem querer Eu sem uma chance pra dizer O quanto estava apaixonado Por você Por você Por você Eu sem uma chance pra dizer Na areia Quero beber No mel de sua boca Como se fosse uma abelha rai Quero escrever na areia Sua história Junto com o amigo E no acorde Doce Talibar Tocar as notas Do meu pensamento Em cada peço Traduzir as fibras Do meu sentimento Estou apaixonado Esse amor é tão grande Estou apaixonado E só penso em você A todo instante Eu quero ser o ar que tu respira Eu quero ser o ar que tu respira E quero ser a água que refresca E o rio que te esquenta E o rio que te esquenta E se eu cair Estou apaixonado Estou apaixonado E só penso em você A todo instante Quero sair Quero sair contigo em noite O arada Dois adolescentes Dois adolescentes Espera a madrugada Estou apaixonado Para viver a vida Sem pensar em nada Estou apaixonado Esse amor é tão grande Estou apaixonado E só penso em você A todo instante Estou apaixonado Esse amor é tão grande Estou apaixonado E só penso em você A todo instante Estou apaixonado Hoje eu contei A mesma piada Que ela ria, mas você não achou graça Tá tão sem graça Hoje eu preparei o mesmo prato Que ela gostava, mas você só falou mal Tá tão sem sal O tempo passou e você mudou Das duas pessoas, essa é a pior Se existem duas, duas só Chama ela pra mim Chama ela pra mim, por favor Porque tá matando quem me faz viver Tá escondida dentro de você Chama ela pra mim Chama ela pra mim, por favor Já passou da hora dela aparecer Tá escondida dentro de você Quem eu chamei de amor Hoje eu preparei o mesmo prato Que ela gostava, mas você só falou mal Tá tão sem sal O tempo passou e você mudou Das duas versões, essa é a pior Se existem duas, duas só Chama ela pra mim Chama ela pra mim, por favor Porque tá matando quem me faz viver Tá escondida dentro de você Chama ela pra mim, por favor Chama ela pra mim, por favor Chama ela pra mim, por favor Já passou da hora dela aparecer Tá escondida dentro de você Quem eu chamei de amor Chama ela pra mim Chama ela pra mim, por favor Porque tá matando quem me faz viver Porque tá matando quem me faz viver Tá escondida dentro de você Chama ela pra mim, por favor Chama ela pra mim, por favor Já passou da hora dela aparecer Tá escondida dentro de você Quem eu chamei de amor Já passou da hora dela aparecer Tá escondida dentro de você Quem eu chamei de amor Pela, 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 pela Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passados tão tristes do amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança De um bem que jurou me amar Que está preso em meu pensamento Que o tempo não pode apagar Fui ser esteiro das noites Cantei vendo o amanhecer Molhado com pingos de chuva Com flores pra te oferecer Fui ser esteiro das noites Cantei vendo o amanhecer Molhado com pingos de chuva Com flores pra te oferecer Bate na palma da mão Um beijo, gente! Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão nascia Entre a penumbra e a janela pra mim sorrir Um beijo, gente! Um beijo mudou nossas vidas Mas sepultou sonhos meus Vezes depois de uma carta E nessa carta a palavra a Deus Fui ser esteiro das noites Cantei vendo o amanhecer Molhado com pingos de chuva Com flores pra te oferecer Fui ser esteiro das noites Cantei vendo o amanhecer Molhado com pingos de chuva Molhado com pingos de chuva Com flores pra te oferecer Fui ser esteiro das noites Cantei vendo o amanhecer Molhado com pingos de chuva Molhado com pingos de chuva Com flores pra te oferecer Fui ser esteiro das noites Cantei vendo o amanhecer Molhado com pingos de chuva Com minhas flores pra te oferecer Fui ser esteiro das noites Não tem medo do amanhecer Amo você! Com minhas flores pra te oferecer Fui ser esteiro das noites Não tem medo do amanhecer Com minhas flores pra te oferecer Vai recupando Amo você! !" Poderno Tempo Divers Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Se você perdeu o seu amor e está magoada Por coincidência eu também gostei da pessoa errada De repente no final da noite a gente acha um caminho Estamos mesmos sozinhos, estamos mesmos sozinhos Se acaso isso acontecer, não fique de bobeira e venha me encontrar Se rolar o clima, tudo que pintar pode ser pra valer Se acaso isso acontecer, a gente se ama e sai da solidão Quem sabe nos amando renasce a paixão do amor e o prazer Se acaso isso acontecer, não fique de bobeira e venha me encontrar Se rolar o clima, tudo que pintar pode ser pra valer Se acaso isso acontecer, você dorme comigo e sai da solidão Quem sabe nos amando renasce a paixão do amor e o prazer O amor e o prazer Quem gostou grita Você tem o tempo que quiser Que você aceita o que vier Menos sozinhos Que promete tudo outra vez A esperança louca de talvez Basta a ilusão Só te peço o brilho de um luar Eu só quero um sonho pra sonhar Um lugar pra mim Eu só quero um tema pra viver Versos de um poema pra dizer Que eu te aceito assim O que eu sei é que jamais vou te esquecer E me atago nessas fantasias E me atago nessas fantasias pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia no meu coração Eu não sei se estou vivendo de emoção Deixe saudade Deixe saudade Nada mais O que é que os corações não são iguais E liga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Me enganando Eu não sei se estou vivendo de emoção Deixe saudade Deixe saudade Nada mais O que é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Te esperar O que eu sei é que eu jamais vou te esquecer E me atago nessas fantasias E me atago nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia no meu coração Deixe saudade Deixe saudade Deixe saudade Nada mais O que é que os corações Não são igual O que é que os corações não são iguais E liga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Me enganando Este照ade De nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Te esperando 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 Te Marchegiani TeNa Legenda por Sônia Ruberti